EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. EXPLOSION GAMES O que é o Galil? Todos os inimigos foram eliminados. E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Dash novamente, molecada. E como vocês estão vendo, eu tô aí com o meu Arcano no Mercúrio. Em Mercúrio? Não no Mercúrio. Enfim. Eu fui aí com meus três personagens pro Mercúrio no Farol aí, como vocês sabem. No primeiro dia. O resto da semana eu tentei ajudar o pessoal o máximo possível aí, que não conseguiu chegar. E eu ajudei bastante gente. Outros eu não consegui. Mas pelo menos eu tentei. E esse primeiro que eu fiz aí, se eu não me engano, com o meu Arcano, eu ajudei aí. Fui ajudado aí, vamos dizer assim, que eu fui aí com o Giovanni e o Vidal. Que é o primeiro Arcano... O primeiro que eu consegui chegar aí foi com o Arcano. Foi com o Giovanni e com o Vidal. E depois eu joguei com o Giovanni e o RJ. Que ele é lá de Portugal. Mano, moleque super gente fina. Embora ele falou bem pouco, porque ele tava, na maioria das vezes, com o headset desligado. Mano, mas o cara joga demais. Foi muito da hora. Um salve aí pra Portugal. Um salve aí pro RJ. Enfim, um salve aí pro Giovanni também, que me ajudou. E vamos aqui, vamos aqui pegar o loot com o Arcano. No finalzinho eu vou deixar, porque eu sempre tava... Eu sempre tava com os espaços cheios. Não sei porque eu faço isso. Mas eu tava sempre com a arma cheia, o slot... O slot tava cheio, resumindo. Era isso. E sempre era com a arma. Porque aí, como vocês tão vendo aí, eu ganhei uma luva. Da bodega da arrancada. Fiquei bravo, pensei que ganhei só isso. Acabei indo lá pro correio. E estava lá a minha arma. Que se eu não me engano foi o canhão de mão. Com o Arcano. Que eu vou deixar aí pra vocês. Uma fotinha aí pra vocês dar uma olhada. No canhão de mão. Beleza? Que é isso aí, ó. Joia de Osiris Adepto. Beleza? Adepto. Né? É isso. Aí o meu caçador chegando. Eu vou dar uma corredinha. Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui. Pra não ficar passando ele andando e correndo pra vocês ficar olhando ele. E eu com o caçador e com o meu titã fiz com o RJ. Que eu estava falando dele pra vocês. Mano, o menino joga demais. Mano, jogou pra caramba também. Ajudou bastante. Mitou algumas vezes aí. Embora a gente também jogou razoavelmente bem aí também. E conseguiu ajudar ele um pouquinho também, né? Ele não carregou a gente 100% não. Mas jogamos pra caramba. A gente conseguiu no primeiro dia. Eu não sei se foi mais fácil. Porque a gente conseguiu... Ninguém conhecia muito o mapa. Porque foi aquele mapa novo da DLC. Então o pessoal não conhecia muito o mapa. Então eles tiveram um pouco de dificuldade. Eu percebi isso. Mas enfim. A gente conseguiu chegar com todos os personagens. No primeiro dia... De detalhe. Todos os invictos. A gente conseguiu... A gente comprou lá os... Os esquemas lá do carinha de Osíris lá. Que eu esqueci o nome agora de novo. Mano, eu compro aquele rolinho do demônio lá. Aquelas gases fela da mãe. E conseguimos chegar aí sem ter que usar nenhuma delas. Quer dizer, nenhuma delas. Minto. A gente não usou o da derrota, né? Aquele que começa com uma partida com vitória a gente usou. E também usou o outro. Que você ganhava duas vitórias ganhando uma partida. Então a gente usou os outros dois. Mas de derrota a gente não usou nenhum. Chegou em vítima. Não perdeu nenhuma partida. Foi fora. Foi da hora. Aí ganhou uma embleminha. Uma embleminha não. Uma moeda. Ganhou aí luz etérica ali e tal. E eu também, como estava cheio. Como eu falava pra vocês, eu sempre esqueço. E ganhei uma capa também de caçador. Que é essa que eu estou usando. Acabei ganhando a segunda capa. Ganhei uma capa de novo. Tá aí a capa do exílio. E o último é o titã. Vamos ver aqui o que o titã ganhou. Que foi um pouco mais difícil. Porque eu jogo bem pouco de titã, cara. Eu jogo bem pouco de titã. Eu me confundo a vez que eu pulo deles. Penso que eu vou pular em cima de um caminhão, por exemplo. E pulo lá no teto do negócio. Porque ele pula muito alto, assim, rápido. Eu estranho bastante. Mas consegui chegar aí também. Com o titã. Como vocês estão vendo. E no primeiro dia. Estou gravando um só vídeo agora. Porque vocês viram que eu postei bastante vídeos essa semana. Seguidos assim e tal. Então eu já estava digitando outros vídeos. Acabei deixando esse aqui pra editar hoje. Que hoje é domingo. Não sei nem se vai sair ainda hoje esse vídeo. Tomara que saia. Mas. E olha que hoje é domingo. Eu já postei três vídeos hoje, hein. Dá uma conferida no canal aí. Vocês que me acompanham. Beleza? Com o titã foi a mesma coisa. Eu estava com o slot cheio também. E acabei ganhando aí. Se não me engano. Um fuzil de batedor. Que todo mundo ganha. Porque foi a primeira vez que eu cheguei aí com o titã. Parece que o. O loot que a gente ganha a primeira vez. Parece que é sempre a mesma coisa. Que foi igualzinho. De todos os personagens. Beleza? Pois. Fica aí com o finalzinho do vídeo. Parece que vocês tenham gostado. Dá aquele like que ele falou. Se possível. Se inscreva no canal. Muito obrigado RJ, Giovanni. Todo mundo que ajudou aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.